Ah, 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 Ministério Público do Trabalho flagra adolescentes em regime de exploração em fábrica na cidade de Nova Resende. Uai! Vamos ver? Põe no ar. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, a fiscalização ela ocorreu em maio deste ano, mas foi divulgada apenas na última semana. Ainda de acordo com o MP, essa fiscalização aconteceu após denúncias anônimas de que adolescentes estariam trabalhando em uma fábrica de lingerie que fica na cidade de Nova Resende. Os servidores públicos foram até lá, nessa fábrica, e encontraram 24 adolescentes com idades entre 16 e 17 anos. Ainda segundo o Ministério Público do Trabalho, nesse local foi configurado uma das piores formas de trabalho infantil, porque esses adolescentes estariam trabalhando nessas máquinas que fazem um barulho muito alto e contínuo. O empresário responsável por essa fábrica, ele assinou, segundo o Ministério Público do Trabalho, um termo de ajustamento de conduta e se comprometeu a não contratar mais pessoas com idades menores do que de 18 anos. Vamos lá, esse Brasil nosso, ele é realmente...